São Lourenço História viva jamais se apagará Eu vim alvorecer da nossa história De lutas e de glórias Um forte canto de paz vai ser No horizonte resplandecer A esperança pra pragelança abençoar A magia do lugar é na batida do tambor Eu vou, a minha tribo me chamou Pra nossa aldeia eu vou viajar De verde e branco o samba É na batida do tambor Eu vou, a minha tribo me chamou Pra nossa aldeia eu vou viajar De verde e branco o samba O homem, o homem branco Impôs no seu campo Em nome da sua fé É no cais Desembarca a saudade Uma nova cidade Vim crescer demais Sem perder A alegria dos seus ancestrais Que hoje brincam nos nossos cantais Eu vou descer no morro a cantar Sou em Peiano e esse é meu lugar São Lourenço História viva jamais se apagará Eu vou descer no morro a cantar Sou em Peiano e esse é meu lugar São Lourenço História viva jamais se apagará Eu vou descer no morro a cantar Eu vim ao florecer Pra nossa história De lutas e histórias Um forte canto de paz nascer Com o horizonte reesplandecer A esperança Pra pra gelança abençoar A vazia bruta É na batida do tambor Eu vou A minha tribo me chamou Pra nossa aldeia eu vou viajar De verde e branco o samba é na batida do tambor Eu vou bateria com chato Pra nossa aldeia eu vou viajar De verde e branco o samba O homem branco impôs o seu canto Em nome da sua fé Lucas, desembarca a saudade Uma nova cidade E crescer demais Sem perder A alegria dos seus olhos Seus trais Que hoje brincam nos nossos quintais Eu vou descer no morro a cantar Sou ideano e esse é meu lugar São Lourenço História viva Jamais se apagará Eu vou descer no morro a cantar Sou ideano e esse é meu lugar São Lourenço História viva Jamais se apagará Eu vou descer no morro a cantar Eu vou descer no morro a cantar Sou ideano e esse é meu lugar São Lourenço História viva Jamais se apagará Eu vou descer no morro a cantar Sou ideano e esse é meu lugar São Lourenço História viva Jamais se apagará Eu vou descer no morro a cantar Sou ideano e esse é meu lugar São Lourenço História viva Jamais se apagará